Vou falar rapidamente sobre mais uma coisa que algumas pessoas relataram. Puxa, teve um amigo meu que ele desbloqueou o console, ele reverteu tudo, daí ele entrou na internet pra jogar um jogo original, tendo desfeito tudo, e ele foi banido. Veja, e tem gente que entra, joga e não dá nada. Olha, jogar online, eu não recomendo. Aí você fala, puxa, mas eu quero jogar online. Espere um pouco, espere um pouco, porque o negócio vai evoluir, a Nintendo ou ela vai descobrir tudo e vai conseguir pegar e não vai ter jeito, as pessoas vão falar, não tem como, ou eles vão criar proteções, as pessoas vão ter mais certeza se é seguro fazer isso ou não. Então, por enquanto, sabe, se você puder, segura a onda, não conecte na internet, pra você não ser banido, porque depois eles dão um jeito de deixar seguro e o teu console já tá banido. Você ser banido, ele implica em você não poder acessar e-shop, talvez fazer download de atualizações dos seus jogos, tá? E você poder jogar online. Atualização do console, eu achei que não poderia fazer, e um amigo tá com o console banido, e ele falou que atualizou o console, como já tava atualizado, ele pôs um cartão micro SD, pra formatar, ele sempre pede uma atualização. E daí ele falou que atualizou sem problema. Então, pô, menos uma coisa pra gente descomodar. Mas segura a onda, dá um tempo que eu acho que vai ficar mais seguro depois, ou você vai ter certeza que vai entrar, vai ser banido, daí não tem nem por que entrar, né? É, vai que de repente você resolve vender o console, daí tem um jeito de reverter totalmente, e você daí consegue vender o console original, né? Então espere, agora não vale a pena. Tá, outra coisa que me falaram. É, eu não entrei, eu tive um amigo, que ele não entrou online em momento nenhum, deixou no modo de avião, e mesmo assim ele foi banido. Tá, eu não vou dizer que é impossível, tá? Eu não sou dono da verdade, né? Quem sou eu pra dizer alguma coisa assim. Mas eu acho muito estranho. Primeiro, é, eu acho ficar só no modo de avião muito perigoso, porque vai que você em algum momento quer fazer alguma coisa, ele sugere, o modo de avião não dá, daí você empresta pro amigo jogar um pouquinho do teu lado, pra um filho teu, e a pessoa aperta lá e tira do modo de avião, ele conecta na internet e acaba banindo o seu console. Então no meu, além de deixar no modo de avião, pra ter uma segurança, eu vou deletar a senha, né? Ou seja, excluir a conexão com a internet e o Wi-Fi. Então não tem como ele conectar, porque não vai ter a senha, e se achar alguma rede pública que peça a senha, eu ainda vou estar, né? Que não tem a senha, e eu ainda vou estar no modo de avião. Mas voltando ao assunto, tá, daí eu penso, puxa, primeiro, como que você vai ser banido se não tem contato com a internet? A Nintendo não enxerga o seu console, ela não sabe onde ele está. Então, e pelo que eu saiba, não tem nenhuma outra forma de ter uma comunicação com a Nintendo, pra eles poderem verificar que você tá fazendo alguma coisa irregular, e banir o seu console. Então essa é a primeira coisa, eu acho meio estranho. E segunda, como que a pessoa descobriu que foi banida se ela não conecta na internet? Não vai aparecer uma mensagem dizendo que você foi banido. Você só descobre que foi banido quando você tenta acessar eShop, ou jogar online, e vai aparecer a mensagem, ó, seu console está bloqueado porque, alguma coisa, não lembro mais o termo certo, né? Porque ele infringiu certas normas, tal, que você aceitou lá, quando você ligou o console lá na internet a primeira vez. Então, como que você sabe se você nunca conectou na internet? Então, tira a tua senha, põe o modo de avião, não usa a internet por enquanto. Tem gente usando, tem um amigo meu que ele falou, ó, que ele reverte, né, o desbloqueio, daí ele liga na internet, não conecta em lugar nenhum, só pros jogos baixarem as atualizações, porque você pega, às vezes, um jogo na internet, ele é a versão originalzinha ali, o cartuchinho original. Daí, saiu alguma correção de bug, alguma melhoria, então, quando você conecta na internet, ele vai baixar um pouquinho de arquivos, vai fazer um update, né, desse jogo, não é uma DLC, tá? É só um update pra corrigir alguma coisinha, acrescentar alguma coisinha que não foi feita quando o jogo foi lançado. E ele chega a fazer isso. E eu até isso acho meio arriscado por enquanto, embora ele faz sempre e não tem problema, mas veja, ele não joga online, ele não entra na eShop, mesmo estando tudo revertido, tá? E ainda ele apaga lá os logs, né, ou seja, tudo que fica registrado que você mexeu no console, né, pra ter uma garantia a mais. Então, isso aí é uma dica rápida, só pra tirar a dúvida de algumas pessoas, tá, que estavam entrando em contato comigo, espero que seja útil a vocês. Queria agradecer muito a toda a ajuda que eu tô recebendo, sabe, eu não sou o bambambam do Nintendo, eu nem tinha Nintendo há um tempo atrás, tô falando sobre desbloqueio, eu não tinha nem o console, eu comprei o console, mas não tenho a licença ainda. Mas o que eu fiz, assisti muito o vídeo, e tem muito inscrito me ajudando, dizendo, olha, é assim, é assado, a pessoa vai, faz, eu pergunto, ela me responde. Então, o meu canal não é pra mostrar que eu sou o bonzão, não, é só pra gente juntar toda a informação que tem sobre o desbloqueio e eu passar pra vocês, pra ter num lugar só, e em português, né, do nosso Brasil aqui, né, um português um pouco mais fácil que a gente entenda, né. Então, é isso aí, até o próximo vídeo, um abração a todos.